Me dê motivos pra olhar pra trás Eu tive tantos pra te esquecer Você não teve amor Mas eu confesso que foi bom demais Te ver ligar e não te atender Você que me ensinou Eu te avisei 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 Eu tô vindo, eu tô vindo Eu tô vindo Eu já não sei se você lembra, mas Eu fiz de tudo pra você me ver Pra não te esquecer E tudo que eu fiz ficou pra trás Como se nada fosse te prender A vida te ensinou Eu te avisei Eu vou achar alguém melhor do que Eu vou achar alguém melhor do que Eu te avisei Eu te avisei, eu te avisei Eu te avisei Eu te avisei, eu te avisei Eu te avisei, eu te avisei Eu te avisei, 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 eu Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri